O TRE Catarinense está desenvolvendo um projeto experimental que pode transformar a forma como as eleições são totalizadas no Brasil. A intenção é que o próprio mesário transmita o boletim de urna lendo o QR Code que é impresso pela urna eletrônica no encerramento da sessão eleitoral, utilizando seu próprio celular. Com o app QR Tote, desenvolvido pelo TRE Catarinense, foi possível enviar o resultado da votação deste segundo turno diretamente do celular com transparência, segurança e maior agilidade. No dia da eleição, às 17 horas, assim que o mesário encerrou a sessão eleitoral e imprimiu o BU, ele pôde acessar o aplicativo QR Tote e clicar na opção iniciar a leitura do QR Code. O app fez o reconhecimento e a leitura das informações automaticamente e transmitiu esses dados para um banco de dados do TRE. Para a transmissão das informações, foi utilizada a conexão com a internet. Nessa primeira fase, o aplicativo foi disponibilizado apenas para aparelhos com sistema Android. Além da economia na logística e agilidade no recebimento das informações, o aplicativo é mais uma ferramenta para atestar a transparência do processo eleitoral. Com esse projeto, está sendo possível verificar a viabilidade dessa proposta e fazer uma comparação entre o tempo de recebimento dos resultados a partir da própria sessão eleitoral e o tempo de recebimento das mídias de resultados que são transportadas fisicamente até um local de transmissão da justiça eleitoral. É o TRE Catarinense inovando mais uma vez o processo eleitoral.